Cadê você, meu bem? Cachorrão! Gostosão! Fofura! Teusão! Que dia que você vai voltar aqui que eu estou morrendo com saudade! Bora, Itareba! Vai, assim, e vem! Vai, vai, rã! Epa, epa! Mulher na da beba! A mulher na da beba! A mulher na da beba! Desce, desce! Chão! O que é isso? Ai! Ai, o tutu de noventa! Olha a rede, menino! O menino, o menino, cegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, a galera tá preparada A mulher na da beba, a doca por na cabeça A mulher na da beba! Mulher na da beba, a doca por na cabeça A mulher na da beba! A mulher na da beba! Tô passada